Graça e paz, aqui é o Padre Cício da paróquia que estudei, acabei de chegar da Costa Azul, fui lá buscar as nossas cestas básicas para estudar na paróquia, os nossos paroquianos que estão aí precisando de ajuda. Quero agradecer a todos que participaram desta campanha Contagiário, os empresários de Andra, os postos da arrecadação, agradeço ali o Rei de Marte, agradeço também de modo especial o Dom Atacabista, que você dê uma oportunidade boa de cestas básicas para nós, Deus os abençoe. Estarei postando no Facebook da paróquia as discussões que serão feitas na nossa paróquia a cada paroquiano, então pode nos acompanhar aí, meu muito obrigado a todos pelo seu coração generoso, que Deus os abençoe, proteja sempre, nosso muito obrigado, um abraço fraterno e Deus os abençoe a todos.